Rapaziada, é ideia, mano, tô realizando um sonho hoje, velho, vocês não tem noção, mano, tanto de tempo, eu sempre quis uma BMW, eu sempre curti esses carros antigos, eu sempre quis um bagulho desse, igual a gente tá agora, tá ligado? Bom, antes de tudo, fala mesmo, sejam bem-vindos aqui no canal, rapaziada, acabei de buscar a nossa BMW E36 com o kit da M3, velho, olha que frente linda que ela ficou, rapaziada, meu Deus do céu, mano, ficou muito, muito, ó, deixa eu fazer um bagulho aqui antes de tudo, mano. Aê, agora ficou maldosa mesmo, agora ficou nervosa, rapaziada. Bom, seguinte, galera, a gente veio aqui, o Ricardo tá indo lá pra me ajudar, a gente vai pegar a reação dos meus amigos, mano, vendo a minha BMW transformada, tá ligado? Com os para-choque da M3, pra quem não se lembra, ela tinha o para-choque original, só que eu não sei se vocês assistiram o vídeo passado ou não, a gente não colocou os spoilers lateral, porque a gente precisa de algumas coisas, precisa erguer um pouco mais o carro, pra gente furar por baixo e tal, e os spoilers estão aqui, ó, que é as saias laterais, na verdade, desculpa, que é as originais também da M3, ó, vocês podem ver que é tudo original, mano, ó, original da BMW, entendeu, rapaziada, não é de fibra, não é cópia, é tanto o para-choque quanto a saia lateral é original. Tio, chega lá, aí eu te dou a câmera, você pega a reação deles entrando, fechou? Ó, vamos embora, mano, ó, eu não tinha, ó, os anjoais ligados. Só tá faltando as duas milhas, né? Tem que ligar. E você não ligou? Não, liguei, mas as lâmpadas. Ah, não tem lâmpada? No outro, né? Ah, o Marcelo põe pra nós lá. Carnitinho, dá um pulinho aqui fora, aqui. Tá escutando barulho. Tá escutando? Já? Tá escutando barulhinho, mano. Marcelo? Marcelo? Dá um pulinho aqui rapidinho, dois minutinhos só. Nossa, mano, que para-choque, mano. E aí, o que vocês acharam? Para-choque lindo, mano. Outro carro, né? Ah, mudou a frente, né, mano? Outro carro. Nossa senhora, tio. Ficou nervoso pra caralho, né, mano? Olha isso. Não, é o... Mano. Tem que falar. Dá vontade de dar sem placa, não dá? Ah, é o outro. É a placa delete, né? Dá vontade de dar sem placa. Passa vontade não, filho. Só pra usar uma plaquinha com tu placa. Não, o foda de você andar sem placa, mano, é chamar pra eles, filho. Ficou louca, né? Pô, só uma coisa que eu vou concordar com vocês, galera. Todo mundo falou que um DIYs fica melhor por fora, tá ligado? E eu acho que realmente vai ficar melhor por fora, porque por dentro ele iluminou muito tudo, né? É, ele vai chamar mais atenção. Não, assim tá bonito. Não faz isso, não. Ai, meu Deus. Ficou bonito, paixão. Nervoso, né, velho? Muito, muito. Ah, uma esportiva, eu tô agradecendo. Não, ficou esportivaço, mano. É, ficou uma M3 esportiva, né? É, é. Agora, mano, eu só vim aqui pra gente fazer o seguinte, pra gente colocar os spoilers lateral. Será que na Frisocard aqui embaixo tem aqueles negocinho de plástico, de aqueles botãozinhos, mano? Tem que lá dar uma olhadinha. Vamos olhar, galera. É ali na esquina ali, ó. Eu vou dar uma olhadinha ali, se a gente tem aqueles botãozinhos. Tem, tem, mas não. Mas eu posso dar uma ideia pra você? Pode. Eu acho que o Suburbin, que é originalzinho lá, é Suburbo. Não sei se é Suburbo. Acho que é. É que na verdade vai bucha na caixa de ar. Aí vai para o Fusadinho. É, ele é furado, né? O original, ele é furado a lata. Não, a gente ia furar a lata também aqui, entendeu? A gente ia furar a lata e colocar aquela... Aquela de plástico, ó. É isso que eu tô falando. Que aí a bucha é grossa. O furo vai ficar maior, entendeu? Hã? O furo vai ficar maior, porque a bucha é grossa pra entrar lá dentro. Não, parafuso, parafuso... Ah, não sei, mano. Porque assim, o original, se eu não me engano, ele é furado e tem uma buchinha... Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar pra alguém que entende do original pra falar pra nós como é que é. Aguenta aí, galera. Vamos embora aí, Carlinhos. Não, caralho. Não foi pra tirar, não, viado. Mas eu acho uma loja aqui que tem tudo, meus amigos. É tudo que a gente precisar, ó. Tem todos os modelos, tá ligado? Pra ficar bem originalzinho. Linha, Fiat, linha... Vamos tentar achar um aqui pra nós colocar lá. Aqui, ó. Pra você ver, ó. Esse é top, ó. Esse é top. Esse é bonito mesmo? Não, esse é esse aí. Esse é de apertar? Esse é de apertar. Você vai colocar aqui, eu acho que aqui é Philips, tá vendo? Só que ele abre bem. Ele abre bem. Ele abre bem, ó. A gente só vai precisar ver lá o tamanho do... Não, mas você vai furar, não vai? Você vai furar, cola ele. Aí esse aqui vai abrir dentro, vai inchar. Esse aqui é mais fino, tá vendo? Mas ele é um pouquinho mais grosso, ó. Tá vendo? Ele não entra aqui, ó. Mas daí a gente vai dar uma... Passa a bola aqui, ó. É tipo meio assim, meio milímetro. Ah, não, entrou, ó. Entrou? Ixi, já era. Vai ficar original, mano. Vai ficar original. Doas pininhas original dele, ó. Vai ficar top. Já era. Ô, galera, só pra falar pra vocês também que a gente não quis fazer a caixa de roda aqui, ó. Porque como a saia vai tampar... Mano, a gente não quis mexer no original, tá ligado? Tem que desamassar, cortar, tem que pintar de tudo ali. Vamos lá e ficar por baixo da saia, né? Chegou no cruzão. O que era melhor, tipo assim, não mexer, tá ligado? Fih, vamos comprar isso aqui então. Vamos comprar. Deu certo? Deu. Não vai comer, hein, mano? Não vai porque aqui é rebaixado aqui, ó. Ah, é verdade. Vai ficar filé. Vai pegar lá. Dezesseis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, mais sete, quatorze, dezesseis. O de trás é desse fininho aqui, ó. É, o de trás é diferente. Eu acho que o de trás, ele compensa pegar aquele outro ali, ó. É aí, ó. Isso aí, cara. Aí, colocar aquele outro menorzinho. O de pininho. Esse é de pininho? É. Pegar um pouquinho mais fino que você quer. É isso, é o menorzinho que esse aqui, ó. Fechou. Bom, tá no erguido no que dá, acho que o furadeiro não entra por baixo ainda, né? Subindo a rampinha, né? Dá uma piada isso aqui, hein? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem pra trás. Não, peraí, peraí, peraí. Vai, vai. Vai, vai, vai. Não, vem pra lá. O que que eu faço, gente? Meu Deus. Volta. 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 Vai, vai. Eu não sei o que tem que fazer. Desce pra ter pra cá. Vem bem devagarzinho, gente. Vem pra trás. Vem pra frente, pra frente. Isso, vem. Vem a linha, vai. A linha. Vai, vem. Mais? Vai, porra. Vai. Vai. É que você freia, cara. É que você freia, você arrasta. É. Trouxe demais. Tá louco, tá bom? Tá bom, tá bom. Puxa o freio de mão. É que tu tá aqui se freia. Desculpa aí, velho. Ó, só vi o jarzinho voando. Ô, louco. Assim dá pra colocar suave, mano. Olha aí, ó. Tá autona, galera. Dá pra colocar de boa. Pronto. O que você vai furar aí, babanão? Você vai furando. Tá fraco. Ah, tá. Que susto. Ah, tá aqui. Comprar outra fita lá, então. O certo é colar primeiro, né? Colar. Limpar, que certinho. Colou que aí ele vai estar na posição certa. Só vem e furar. Só vem e fura e bota esse limite. Ah, eu vou colar e vou embora, mano. Eu vou colar. Tá colado mesmo. Mas vai cair. É verdade. Olha lá, então. Vamos colar. Galera, a gente arrancou a tampinha aqui. Isso aqui, galera, isso aqui é onde tampa o negócio que entra o macaco. O macaco dele é muito louco, tá ligado? Olha aí, molecada. Será que ele cola aqui ou será que ele cola aqui? Passa dois, dois. Não, não adianta passar dois, dois. Vamos ter que ver se é onde colar. Vamos colocar no lugar de novo. Vai. Vamos colocar no lugar. O certo é ele colar aqui, ó. Se ele for colar aqui, ele vai lá. É um medrado também. Ah, não. Não dá certo, tá certo. É onde tá passando mesmo, né? É. Hã? É, porque ele vai passar... É isso mesmo. Não, tá certinho, tá certinho. Ó, melhor prevenido que... Melhor prevenido que se ferrar. E o que não colar, né? Não se ferrar. Melhor prevenido que... Que não colar. Que tanto água bate, tem que furar, né? Nossa, senhora. Continua, continua. Encaixa o meio aqui, ó. Pra aí, acertar, acertar. Pera aí, deixa eu deixar a fitinha pra fora aqui. Isso. Mais pra cima possível. Força pra cima. Força pra cima. Força o meio pra cima ali, pra ali. Aqui, ó. Assim, ó. Vai pra cima que você conseguir. Pode ir? Eu vou colar. Vai indo que o... É isso aí. É isso aí mesmo, viu? Nossa, acabamento. Tá ficando nervoso, filho. É isso aí mesmo. Vem 26 do ET. Puxa aí, puxa aí. Nossa, melhor que o original. Lindo e bonito. BMW, contrata nós. Ah, filho, dá pra ir embora. Você é louco, mano. Você é louco, tio. Esse bagulho vai ficar lindo, hein, mano. Vai, vamos pros furos agora. Dê aí, tio. Metendo marcha, tio. O que é que você pega, né? Metendo marcha. Metendo furo, ele tá. Ele não tá metendo marcha. Isso vai dar bom? Vai sim. Se furar torto, vai dar bom sim. Já deu bom, filho. É. Só, você quer tirar dúvida? Vai furando e já vai botando... Verdade. Um pouco a vaza gasolina. Começa a vazar gasolina. Não. Caramba. Agora vamos passar a bloquinha maior. Já era. Aí, rapaziada. Ó, o furinho foi feito aqui, tá ligado? A gente coloca isso aqui, ó. E... Pronto. Ficou originalzinho. Coisa linda, ó. Coloquei em todo já, ó. Aqui. Aqui. Aí, molecada. Um lado tá 100% feito, mano. O acabamento ficou muito bom. Essa tampinha aqui, ó. Essa tampinha ficou muito legal, né? Ricardo? Essa tampinha ficou bem show. Você falou que ficou 100%. Mentira. Ficou 98%. Não, é. O Ricardo faltou... Ele tinha perdido a tampinha. E depois que ele pintou tudo que ele achou. Então, tá faltando a tampinha aqui dele pintar. Mas, ó. O acabamento, galera, ó. Ficou tipo... Zero, zero, zero. Ó. Ficou bem zeradinho, ó. Tá ligado? Tanto o acabamento aqui, quanto os furinhos aqui de baixo. Ficou tudo bem legal, tá ligado? Ó. Se liga. Então, vamos fazer o outro lado. Desceu o carro. E aí sim, a gente vai conseguir ver ele. Como é que ele vai ficar realmente sem ninguém segurar nem nada. Foi? Foi. Acabou? Rapaz, agora vem aqui junto comigo agora. Vem aqui junto comigo agora. Vem aqui junto comigo. Vamos ver junto comigo aqui. Vamos assistir agora. Que coisa linda que ficou, tio. Olha. Meu Deus do céu, velho. Hã? Ó, tem que ter um inscrito aqui de fora aqui, ó. E aí, mano? O bagulho é mais bonito pessoalmente, não é? Ainda, não tem nem comparação, né? Se espira, não é baixar aqui. Você vai ver. Ficou muito, ó. A saia lateral, mano. Deu o que precisava. Esperar o Ricardo. Vai, Ricardo. Vem cá pra você ver. Vem, vem você assistir. Vem. Não vou deixar você de fora, não. Desliga aí, desliga aí pra barulho. Vai, chama. Chama. Nossa. Toma a velha por isso pra não pegar no chão agora. Meu Deus do céu, velho. Vou parar de boa. Meu Deus do céu. Hã? Sem noção, mano. Que bagulho. Sem noção. Ela ficou muito mais larga, mano. Olha a frente do carro. Lá que apareceu na Dodge Ram. Que Dodge Ram. Mano, tô nervoso demais, velho. Olha as laterais, mano. Olha ali. Parece que a lateral tá no chão. Mano, tá faltando só um negócio aqui só, velho. O quê? A tampinha que tá vindo. Vamos ver do outro lado, então. Ô, ficou linda demais, rapaziada. Dá uma olhada nisso aí, mano. Pede a opinião aqui, ó. É, vamos pedir a opinião em partidão, mano. Escrita aqui, ó. Fala pra nós, mano. Dá a sua opinião aí. Pessoalmente pela televisão. Pessoalmente pelo vídeo. Não, não tem comparação. Ela é muito linda, pessoalmente, né? Pelos vídeos, ela já é bonita. Já é bonita, já, né, mano? Mas pessoalmente, o carro é zero. É que cê não anda por dentro. Ô, galera, e detalhe. Não, calma aí, calma aí, mano. A gente não pode ficar olhando pra ela, mano. Sem isso aqui, tia. É, tá vendo pra nós, hein? É, caralho. Não, aí casou, rapaziada. Dá uma olhada, tia. Essa ficou gringaça, mano. Eu tô louco, sabe pra quê, mano? Pra ver os comentários desse vídeo. Eu também quero ver. Mano, esse vídeo eu quero ver os comentários. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou tirar a thumbzinha aqui agora do vídeo. E vamos tirar ela na rua. Vou passar com ela ali na rua pra gente ver andando. Como é que fica? Aqui faz um clipezinho lá na rua. Então vai, fazer um clipezinho na rua? Então vamos fazer a thumbzinha aqui e vamos fazer um clipezinho. Galera, dá uma olhada de trás, mano. Olha que linda que ela ficou. Ficou muito Eurolook. Antes da gente fazer a thumb, né, velho? E tirar ali pra fora. Vem cá pra você ver. Vamos lá, tá? Pra você dar a sua opinião. Quer lavar ela? Não, não quero não. Eu vim lá. Ué, você ofereceu, tio? Foi da boca pra fora, foi na emoção. Você não vai lavar? Não, eu não falei, mas eu me arrependi. Eu pensei que ele ia fazer e não quero. Você já se arrependeu? Não, mas se eu tivesse limpando... Dá uma olhada, tio. Esse lado tá faltando a tampinha. Esse lado aqui é mais bonito. Esse lado aqui é mais bonito. Você vai reclamar daquele lado e tá faltando a tampinha. Vem desse lado e vem assim, vai desse lado. E aí, Jorginho, tá do seu gosto ou não? Tá do meu gosto, mas tá faltando um negocinho. Do quê? Depois a gente vai descobrir o que é isso. Não entra o dedo, mano. Depois vai descobrir o que é isso. Tá muito baixo. Vamos fazer a thumbzinha, vamos arrancar ela lá fora e fazer uma imagem lá na rua dela pra vocês, molecada. Rapaziada, eu vou fazer um clipezinho rapidinho pra vocês, mano, pra finalizar esse vídeo aqui. Já vou avisando vocês que eu já pedi o front leap dianteiro aqui, mano, que vai ficar mais legal ainda. Se bem que assim tá bem bonito, hein, mano. Mas é um front leap bem discreto, mas... É, não sei, talvez ele pegue no chão, mas eu já paguei, já pedi e vai ter que vir. Qualquer coisa a gente vê se instala assim no estado, tá ligado? Tio, você curtiu o bagulho? Muito, 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 muito. Demais, 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 mano. Ficou, mano, transformou o carro completamente. Mudou o carro, né? Ficou bom, mano? Curtiu? Montadinho? Tio, só não ficou tão perfeito. Por que tá faltando a tampinha? Por que tá faltando a tampinha? Nego, obrigado, viu? Porque tá faltando o pintor também. Não, obrigado mesmo, mano. Obrigado mesmo, se você fez parte disso aí. Se não fosse você, agilizar isso aí pra nós. Ficou maravilhosa, velho. E agora, rapaziada, segura o clipzão. Bora! E agora, rapaziada, segura o clipzão. E agora, rapaziada, segura o clip.